O martelo demolidor HM1306 tem performance de demolição que garante perda mínima de potência, mesmo quando o ponteiro é empurrado contra o concreto na operação. Tem alta durabilidade, punho emborrachado que proporciona maior controle e menor fadiga nas mãos. Seu punho lateral regulável proporciona maior controle e conforto na operação. Sua potência é de 1510 watts, produz 1450 impactos por minuto, 28,8 joules de energia de impacto e tem 5 metros de cabo de energia. E você encontra essa e outras ferramentas da Makita aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. A Dutra Máquinas